E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou postar aqui uma sequência de cortes da CPI do Board Game. Um programa novo que nós estreamos lá na Rochinha ao vivo, onde eu junto os amigos, onde eu pego as informações do chat e nós fazemos um tier list sobre algum assunto relacionado a jogos tabuleiros. E o assunto desse episódio é o Top 50 Hypes de SME. Lá no Board Game Geek, o pessoal faz uma votação por like dos 50 jogos mais esperados da feira. Então a gente pegou essa lista dos 50 jogos. Na verdade, a gente pegou 52, porque uns deles já tinham sido lançados no Brasil. Era só a versão em alemão que estava sendo lançada. Então a gente pegou esses 52 jogos mais hypados e fizemos uma análise em cima só do que a gente acha. Claro que ficou muito divertido, ficou muito engraçado, mas o vídeo inteiro ficou longo. Foi mais de 3 horas e meia. Então eu vou picotar ele aqui em pedaço. Essa primeira parte é uma explicação de como vai funcionar e os 10 primeiros jogos. E depois eu vou picotando em jogos menores aí pra vocês poderem ver. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você vai sempre participar de sorteio e de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual que você pode ir lá comprar, que a Marcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turros, que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores do Aftermath todo mês. Camisa temática, porta-data de couro que não rasga, caneca sobre jogos de tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando aqueles componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara, o arrombado. Até mais. Se demone, puxa até o outro, hein? Ó, Origins First Builders. Esse aqui é reimplementação ou é de uma família? É de uma família de jogos, não tem uma família Origins dessa parada aqui? Se eu não me engano. Acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Mas enfim, o Origins... Não, isso tem esse jogo, é daquela galera do Nemesis. É? É, é Adam Coapins, que é... É dessa turma. Na verdade, o Adam Coapins... Robotizou, enquanto robotizou, vou dar a ficha. 1 a 4 jogadores, 60 a 120 minutos e 2,50 de peso nele. As mecânicas, draft, entire placement, turn order, variable setup, gosto. Work placement with diceworks, né? Então, work placement é com dados. Vai, diz o que vocês estavam falando aí. O designer é o do cara do Nemesis, né? Então, o designer é o Adam Coapins. O Adam Coapins, ele é um escultor de miniaturas, né? E ele é um dos designers do Lord of Hellas e do Nemesis. E do Frostpunk. E eu acho que é um de board game. Tá vindo aí com o primeiro trabalho solo dele, é isso? É, esse é o primeiro trabalho, realmente, onde ele trabalha sozinho. Tem ele no Temba Topi, hein? Tem, tem. Tem uma senhora sobre Temba Topi. Acabei de ficar curioso com ele. Então, mas acho que ele entra nessa questão. O Nemesis e o Lord of Hellas eu gosto muito. O Nemesis muito mais do que o Lord of Hellas. Sim. Mas esse jogo não tem a mesma pegada. Então, é uma coisa nova. Teria que... O máximo que chegaria nele é a curiosidade pra ver qual é dessa versão desse cara, né? foda. No jogo que ele bolou. Curioso. Então, a gente estaria no curioso. Curioso. Não seria uma expectativa. Não seria uma expectativa. E envolve uma questão... A história parece que envolve um negócio de alienígena. Ih, maluco. Aí foi. Robotizou, robotizou, robotizou. Tabanushi. Voltou, voltou. Falou de alienígena. Então, a história do jogo parece que é um... Uma galera veio de outro planeta e escolheu você pra criar e aumentar a prosperidade do Elocau. É tipo Eternos, né, cara? É tipo o negócio desse de Eternos, né? Pô, mais Liana. Bem, o próximo... Jogar com o Dina Jolie. Jogar com o Dina Jolie. O próximo, Tabanushi Builders of Ur. A gente tava falando aí dos italianos. Escola italiana da Daniele Tachini, que eu gosto muito. É. Eu acho que é o Daniele. É, não, é o Daniele, é o Daniele. Eu falei, ah, Daniele? Desculpa. É, que é o cara que é do caso do Tzouken, do Teotihuacan, do Marco Polo. Esse cara tá com tudo aí, né? Tá lançando um jogo atrás do outro. Isso aí, ó. Botar aqui o Hank, ó. Tzouken, Marco Polo, Teotihuacan. Ele lançou... Ele é o nome daquele Trimigetius, de Ultimate Formula. Todo mundo fala bem pra caralho também aí. Trimigista é maneiro. Trimigista, né? É, eu joguei. É o... Acho que o Manic tem, né? Não, quem tem é o Caminha. Ah, o Caminha? Sim, é. Ó, o tabuleiro padrão do Teotihuacan, né? Visual. Olha que parada, componente pra caralho. Sim. É, é bem de construção zona mesmo, pô. É, esse cara tem um estilão, né? Ele faz uns jogos que são mais bons. Galápagos já anunciou também. Já anunciou a Galápagos? Sabia, não. É, todo jogo dele é muito parecido. A Galápagos já anunciou já? Teotihuacan, nada. É mesmo, é. É, é isso aí. É, cada vez mais pra frente, independente de como tá o mercado, a gente vai ficar com uns lançamentos... Não, lançamentos muito prós. É porque é mais barato se o cara juntar todo mundo que tá interessado e fabricar de uma vez só, né? É pra ter pra frente. Eu sei que esse maluco é foda, que a escola italiana é foda, o caralho, mas dos jogos dele, o único que eu curto muito é o Tissoukin. Não sou fã do Marco Polo, não sou muito fã do Teotihuacan e dos outros. Eu ficaria curioso... O Tissoukin que eu gosto bastante. Eu ficaria curioso pra saber como é que ele tá se reinventando nesse esquema de dado, porque ele usa dado pra tudo lá, né? O Marco Polo com dado, o Teotihuacan com dado e caralho. Eu ficaria curioso... Ele é mais dado. Eu ficaria curioso pra saber qual é a... Eu não fico na expectativa dessa hora. Não me levantou nenhum hype, mas definitivamente tô curioso pra jogar e ver como é que ele experimentou a questão de movimentação de carga entre um corte e outro. É um cara que eu tô gostando de acompanhar o trabalho dele. Eu nem necessariamente gosto desses jogos todos dele, eu só tenho alguma simpatia pelo Marco Polo. O Tissoukin, eu sou meio enjoado com ele e... Ai meu Deus, qual que é o outro mesmo? O Teotihuacan. O Teotihuacan. É, eu não tive a melhor experiência do mundo com ele também. Parece que tu tá sempre devendo, né? Parece que tu tá sempre devendo. É, é. Não, eu acho ele meio maçante. Ah, eu gosto muito. Não, eu entendi o que ele tem de bom, quero jogar de novo. Mas, enfim, tô gostando de acompanhar o trabalho desse cara e ele tá publicando um monte de coisa nessa Essen aí, não é a única coisa dele que tá saindo. Tá saindo de expansão, o Teotihuacan, tá saindo um monte de coisa pra ele. Então é um cara que tá bem, bem produzido. Ele tá bem ligado aí no mercado, ele tá bem assim, brother da galera, né? Robotizou, robotizou. Diz que ele tá competindo bem nesse mercado e eu vou ter alguma admiração por isso. Isso aí. Fala aí, Eric. Então todo mundo vai no curioso, né? Não, falta o Eric. Falta o Eric. Então, é curioso, sólido e tem ele no Teotihuacan. A gente pode combinar de jogar um dia. Isso aí, já anota essa porra toda aí. Tamo junto. Ó, já tem o Ur, é esse Beard of Ur. Tem o Origins anterior também, já pode fazer uma corrida aí, né? Já pode, já tem pauta aí pro jogar na janta pra caralho já. Vamos, vamos. Próximo, Viena Connection. Mais um jogo daquela série do Detective lá, né? É. Uma mão de derófilo se da espuma. Robotizou, 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 robotizou. Voltou, voltou, voltou. Ele é lá do Aboderned Crime Board Game, né? Daquela família lá do Detective. Não, não, ele é mais uma reimplementação, uma repaginação do Detective. Não, não é isso. É uma outra história, né? É uma outra história. É uma outra história. Sim, sim, outras histórias, outras coisas. E esses jogos todos tem uma pegada meio legacy, né? Seja adesivo, tabuleiro ou as cartas. Ele pede aqui, Henrique, 180 minutos. De 120 a 180 minutos. 1 a 5 jogadores, 2.20. Mecânica, cooperativo, narrativo, é isso aí. Cara, eu gosto dessas paradas, mas eu não... Eu não sou maluco nesses jogos de investigação, sacou? Eu não sou, não sou. Ele não é uma expectativa, mas eu estaria curioso pra ver como ele adapta isso em outros temas, entendeu? Pra mim, ele entra na questão do eu jogaria. Do curioso, do curioso. Não, não. Do Talvez Eu Jogue. Do Talvez Eu Jogue. Do Talvez Eu Jogue. É porque, assim, eu não vou ativamente correr atrás de uma coleção dessa pra jogar, entendeu? Então, Talvez Eu Jogue. É isso aí. Eu tenho o Detective, eu não consegui jogar até hoje, tava guardadinho aqui, esperando a gente poder voltar, se encontrar. Entendi. E eu acho que, assim, aquele jogo, que é aquela caixa branca, o Time Stories, eu sou muito curioso pra jogar esse jogo. Eu tenho. Eu gosto. O Time Stories eu gosto muito. Esse aí eu tenho uma curiosidade de verdade, eu quero muito jogar. Rapidinho, Edu, tu vai no Curioso também? Curioso, Curioso. Tá, então, ok. Olha só. Deixa eu só falar uma parada. O Eric vai completar a parte dele, só que eu vou abrir aqui, já que antes não teve consenso, o Eric termina de explicar o dele e eu abro a votação. Eu tô abrindo a votação aqui pro chat e de Curioso, Talvez Eu Jogue. Vai lá. Então, esse Time Stories, depois dele surgiu o Detective e aí alguns outros jogos desse tipo, né? Então, eu fico no Talvez Eu Jogue, né? Porque eu tenho o Detective aqui, eventualmente eu vou acabar jogando. Mas, realmente é aquilo, né, cara? Você reimplementa, ou seja, você vai fazer a mesma coisa, vai jogar da mesma forma. Ah, a história é diferente? Ok. O que eu não lançou, então, como uma expansão? É porque eu acho que, às vezes, Eric, não cabe a expansão, porque esses jogos têm muitos gadgets, né, cara? O primeiro... A quantidade de cartas chega diferente, não vale a pena produzir uma expansão pro outro, O primeiro, o Detective, nesse exato momento, vejam que eu tenho dois jogos de Detective aí no Curioso. Tem o de Duna, que é a mesma coisa, e o Viena. Só em um Viena, Talvez Eu Jogue, porque entre esses dois eu tô mais curioso com o do Duna, porque eu gosto do tema. Entendi. Tá certo. Mas, assim, o cara tá lançando dois jogos iguais, com temas diferentes, né, obviamente, o jogo dele faz com que o tema seja praticamente um outro jogo, porque são outras missões, outras investigações, outro estudo, mas entre os dois temas eu ficaria mais curioso ali com o de Duna. É, a sociedade civil foi no Curioso Jogue. Só, Eric, só pra te ajudar, só pra levantar um pensando pra você, na caso desse tipo de jogo, o Time Story tentou fazer isso e você... Ai, Discord maldito. Discord normalizou, Besso? Normalizou. O outro normalizou, normalizou. Então, no caso do Time Stories, ele criou uma caixa básica e várias caixinhas só com bolinho de carta. Menores, com as cartinhas pra entrar novas. É, só que o básico que vem na caixa básica, cara, são quatro peões e um tabuleiro. Porque o resto tudo tá nas partes. Ah, tem uma porrada de ficha pra caralho também. Tanto que a versão, o Time Story Blue, que é a reimplementação do Time Story, são caixas independentes. Ó, só matando aqui, a sociedade civil botou Viena no Talvez Eu Jogue, tá? Vamos pro próximo. Esse jogo deviam vender expansões em booster, né? Você devia comprar o... Isso, deveria ser muito baratinho. Arkwright, Arkwright. Stefan Risfal, não conheço esse cara, esse design. Stefan Risfal. É, eu acho que o jogo que ele mais vende de nome é o Gentes, né? É o Gentes. É o Santo Domingo também. Mountain Ghost, Santo Domingo. Isso aí. É um cara que tá aí competindo também. Tem bastante coisa publicada, algumas até relevantes. É, mas eu, tipo assim, eu não tenho uma expectativa e nenhum hype em cima dele, não. Não teve mais. Talvez por não conhecer muito o cara. É, o Gentes, ele coloca 30 anos desse jogo. É, porque ele tem um jogo dele chamado Arkwright, e essa é a versão card game do jogo dele. Cara, é o Talvez Eu Jogue. Ok. Talvez Eu Jogue. Ele e o Board Game Week consideram ele uma reimplementação do Arkwright. Ou seja, ele tá substituindo o Arkwright. Então, acho que nem curiosidade a gente tem, né? É, Talvez Eu Jogue. Se a gente chega aí e tem um maluco na loja com o jogo lá, a gente acha. Beleza, vamos jogar. É, é isso aí. Talvez Eu Jogue. Talvez Eu Jogue. Talvez eu jogue. Casual, casual. Uma relação com casual. Isso aí. O próximo é o Cora Quest. Cora Quest. Cora Quest. Já impliquei com a arte, com a capa. Já impliquei com a arte, um a quatro jogadores. 45,60 2 de peso acho que foi um pai e filha que fizeram já achei fofo é a Cora e o Dan Huggs você olha o perfil deles, a Cora e o Dan Huggs é uma menininha, é um jogo de pai e filha hype, hype total, bota lá em cima é considerativo é da história mais fofo porra, cara, tudo de bom para a Cora e o Dan Huggs, cara é bonitinho, mas é um Dungeon Crawlzinho que focura, que focura talvez eu jogue talvez eu jogue é um cooperativo Dungeon Crawler Game for one of four people age six and seven cara, olha só, é porque ele não vai conversar com a gente esse jogo esse jogo ele não conversa com a gente esse jogo é um jogo para criança é um jogo para criança vocês estão robotizados mas é um jogo para criança o que não conversa com a gente eu achei foda o cara conseguir entrar no hype ele conseguiu estar entre os 50 mais votados mas eu acho que ele entrou seguindo a tua ideia sim, sim essa menina está tendo o verão mais maneiro da vida dela imagina se ela foi em feira e ficou lá todo mundo parabéns seu jogo é muito bom cara, que história gostosa ela entra no hype nisso aí o pessoal adora uma coisa dessa e é e é e está demo então a gente vai de que? de talvez eu jogue ou curioso? talvez eu jogue talvez eu jogue acho que é o mais honesto se a Camila eu descobri esse jogo e falo assim eu quero aí eu jogo não, não ele conversa com o público mais infantil não com a gente sim, sim bora lá está acabando fala, fala, fala é, o Cacá vai ter vai jogar com a Alice e com o Arthur e a gente vê qual é próximo quando lançar o Arthur e a Alice já não está mais nessa idade cara, tolos dois players 18 a 25 minutos dois de peso área majority influence é um xadrez? é, é um abstratinho é um abstratozinho, né? é, é um abstratozinho com posicionamento de peça achei a produção super caprichada interessantezinho é, é gostoso bom projeto talvez hoje foi hoje curioso para saber como é que ele faz esse abstrato funcionar é mas deixa eu ver se ele fala alguma coisa tem três cores então deve ter uma complexidade aí nas peças maneiro maneiro eu acho maneiro curioso curioso seria um honesto eu vou de curioso alguém vai diferente? não, curioso eu acho maneiro o abstrato eu valorizo também eu sempre aposto em dar uma olhada assim, no abstrato assim acho importante valorizar o abstrato também eu fiquei curioso vou até colocar para seguir aqui mesmo gostei do visual tem um tema grego ele usa as letras gregas tem um tema interessante colado em cima me diz me diz se você teve essa percepção não parece não parece que eles abstrato que é que tu olha assim é pouquinha coisa minimalista mas parece ser bem sim aquele que você vai olhar assim e fala você é moleza aí tu começa a jogar e fala na merra mano aí tu começa a jogar e tu já está com a mão na testa assim já está pensando o que vai fazer porque não tem que entender a porra do jogo me faz a mesma sensação mesmo? eu li aqui um pouquinho e estou no curioso também curioso 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 estou vendo aqui também e pelo tamanho da caixa definitivamente esse é um que eu vou ter na coleção se eu conseguir pegar ele o próximo da lista isso aqui é importante para a gente porque é de um grande designer revampem não é o Galaxy Tracker é isso o Galaxy eles só modernizaram o jogo não eles lançaram mas paradinha nova também não tem paradinha nova? tem paradinha nova é só a modernização do jogo é ele só modernizou? é só relaunche é só assim modernização que eu estou falando é só da caixa tá porque se você olhar não arte não arte não 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 é mesmo a arte o style é tudo bom está dizendo aqui que é na arte nova a interna é diferente o style são diferentes é o que está dizendo é não tem aqui mudou muito pouco cara mudou muito pouco no texto está falando que assim eles fizeram ajustes em efeitos de carta deve ter tido um trabalho de balanceamento o tabuleiro central é diferente não não tem tabuleiro central está dizendo que o gameplay ficou mais streamline parece uma versão arrumada do jogo o track o track de movimentação e o track de pontuação está um pouquinho diferente mas só isso o tabuleiro pessoal do jogador é diferente são mudanças que não justificam os caras pegam ajustes é um relançamento aproveitar o relançamento tem os 10 anos tem os 10, 15 anos esse jogo não mais Galaxy Track é velho é quase isso é um jogo de 20 anos natural o Vlada o Vlada o Vlada vamos lá o Vlada é o meu designer top 1 é o meu preferido o Vlada é o meu preferido é o meu designer top 1 eu gosto de Galaxy Track é entre os meus jogos preferidos dele robotizou vocês aí alô alô robotizou fala aí está robô ainda está robô está robô está robô está robô ainda ai caraca discorde está robô está robô está robô caraca é muito escroto isso está robô está robô alô alô fala agora aí botei você aqui no Big Nectar vamos ver se vai ficar zoado agora vamos lá agora voltou voltou cara eu sou fã do Vlada Vlada é o meu designer top 1 gosto dele pra caralho gosto do Galaxy Track mas ser hype é sacanagem não é sacanagem ele ficar entre os 50 mais hypados está de sacanagem olha só o cara que deu thumbs nisso não leu o que vem de diferente ele deu thumbs porque é Vlada e porque é Galaxy Track ele gosta do jogo ainda acrescento mais nem se viesse muita coisa diferente o Galaxy Track é maneiro pra caramba é o jogo de 2007 é só o relançamento do jogo se ele faz uma segunda edição com coisinha nova com as paradinhas nove o caralho beleza mas está de sacanagem o jogo já é muito amarradinho pra você mudar está de sacanagem qualquer mudança está a risco de estragar o jogo eu acho que assim é um é um é um tá de sacanagem pra pela presença dele nessa lista mas eu acho legal o cara relançar um jogo de fato tem todo direito tem todo direito é isso que ele está falando mas ele se acha mas não é isso que ele está questionando é é é tá de sacanagem ele está numa lista de 50 jogos esperados na espiel entendeu é é é foi que espiel caída né cara é agora se diga só a gente tem um outro problema agora aqui opa o próximo jogo hype hype porque é mind clash não além disso o jogo o jogo parece ser maneiro pra caraca e vai ser o que financiamento coletivo também já fechou o financiamento já fechou já está entregando esse jogo agora sério esse é o seguinte a gente está no vocês estão no navio vai passando as fotos aí que as fotos são foda é só tem duas robotizou 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 tem 32 fotos tem 32 fotos não só tem as fotos aqui olha lá não clica que ele vai abrir mais pra frente clica que aparece mais é entra numa foto que vai aparecer mais foto a ideia do jogo é assim você está num navio cruzeiro científico e você entra numa num vórtex temporal e sai numa ilha aí quando você quando você para na praia robotizou o jogo se passa vai lá vai lá o jogo se passa em dois tempos por isso que ele tem temporada 1 e temporada 2 e vem na mesma caixa as duas temporadas então são dois jogos diferentes o primeiro jogo é um jogo de exploração você tem que primeiro acertar uma base e explorar terminou esse jogo quando você joga pela segunda vez você pode jogar o jogo de manutenção aí você já tem a base preparada aí você vai explorar mais a fundo a ilha e vai aumentar sua civilização e começar a procurar uma forma de voltar a Minecraft é foda né a Minecraft é foda foda e está a gente pode jogar ele porque ele está no tabletop ou tabletop tabletop simulista dá para jogar ele o jogo tem 5 designers é hype mas a maioria dos jogos da Minecraft são assim é jogo de estúdio não é de um designer é hype esse jogo é hype total alguém vota diferente de hype não é meu tipo mas definitivamente é um hype você como designer de jogo achou do caralho ter dois jogos diferentes na mesma caixa com evolução eu achei muita coisa muito foda esse jogo é muito maneiro tem várias coisas aí você tem aí cada jogador vai ser um cara que tem poderes especiais que vai poder fazer por exemplo um é um cara que vai ser melhor em explorar o jogo pode ser jogado competitivamente ou pode ser jogado cooperativamente o competitivo domina a competição é quem vai ser o líder da comunidade o chat vai de hype também né é hype não tem dúvida nenhuma não tem dúvida nenhuma também como aqui foi unanimidade o chat nem vota agora quem cai é um jogo triple A né cara ele é tipo essa puta equipe puta arte puta tudo não tem outro me diz agora aí quem cai pra mim cai o Brasil cai o Brasil eu voto o Brasil também alguém vota diferente aí não tava olhando mas os outros tão muito o Golem é muito parece muito interessante já conheço o Brasil já conheço o café é muito maneiro também o Brasil pode eu acho que o Brasil não bate de frente com o café com o Gutenberg nem com o Gutenberg acho o Brasil muito maneiro mas o Brasil vai cair beleza e o Brasil caindo ele empurra ele empurra a bituca pra baixo é o campeonador tem o bituca e o cascádia mas eu também empurro o bituca pra baixo o cascádia fica na expectativa por causa do formato dele pela possibilidade de ser mais fácil pra outras pessoas entrarem o bituca ele parece muito complicado e pesado pra qualquer um entrar então eu fico curioso por ele caraca o bituca foi pro curioso o bituca começou lá no início ele era o primeiro a bituca começou como um cigarro agora o bituca é o América caralho é agora vamos pro último jogo cara o formato tá maneiro mas a gente tem que diminuir o número de jogo tem 3 horas 3 horas e 16 de gravação porque tu não vai editar essa porra depois vai dar um vídeo 3 horas e 16 não vai conseguir editar não é quase 12 horas não é assim que a internet funciona não é isso vai virar isso vai virar cortes cortes do aftermath é eu robotizou vocês mas eu já vou apresentar aqui pra galera o último jogo da noite opa puxei a aba errada o último jogo da noite é o settlements 1 a 4 jogadores 45 a 90 minutos 2.40 mecânica endgame bônus set collection solo solitaire tile placement turn order e work placement o designer dele o alexandra nevr é o cara do mistílio é o cara do mistílio o jogo de mais renome dele é qual é o mistílio que eu acho um jogo muito ok tranquilo mas vamos lá vamos lá vocês estão robotizado 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 voltou voltou eu estou rodando aqui as fotinhos dele eu achei interessante eu achei ele interessante sim achei ele bem interessantezinho ele é de quanto ele é de quanto 1 a 4 jogadores 1 a 4 muita carta e muito tile isso é bem interessante é 1 a 4 como sempre tem que ter jogo para o mundo deve ter ele no tema utopia porque tem imagem digital dele aqui maneiro maneiro cara eu não acho eu não acho vou dar meu voto aqui eu não consigo vê-lo entrando na expectativa lá para tirar alguém de lá sacou até por causa do designer o designer ele fez o mistílio então não é um cara tipo assim caralho o designer do mistílio está lançando um mistílio novo uma parada dessa o cara está trabalhando botando um projeto novo isso é maneiro eu entro no curioso para ver como é que ele sai daquela parada do mistílio como é que ele sai daquilo ali e olhando os componentes parece muito um tipo de jogo que eu gosto estou vendo aqui um cruzamento de tile e bota um marcador em cima e a posição importa tem cara de ser um jogo muito do meu tamanho sabe é só que baseado na experiência dele realmente é uma coisa que tem chance de ser muito interessante ou muito merda é porque está completamente fora do padrão dele eu vou no curioso o mais próximo dele que ele fez foi o Nisão em 2002 curioso até o chat curioso 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 porque as fotos me fizeram querer é o projeto está legal o projeto os produtos ali são bem legais eu acho que a gente vai nesse caminho a foto inspirou aquele quero ver qual é isso isso é importante gente visual é importante isso curioso me manda aí para ver qual é isso curioso me manda aí que eu quero ver qual é essa parada aí ah tá beleza estou te mandando e a gente vai jogar para ver qual é gostei muito do nosso resultado acabou fechou fechou então estou felizão da vida tem dois tem dois mindcrash lá em cima é dois mindcrash lá em cima então a gente a gente cria esse limitador de somente cinco nos dois é bom para fazer a gente pensar nos dois vai cortar né vai ter que cortar mas uma parada que eu estava pensando é meter um mínimo no último também entendeu tem que ter tantos ruins entendeu mas aí é meio foda né a gente não precisa fazer isso aqui mas enfim você pode você pode criar uma situação onde você bota umas menções honrosas tipo ele está aqui mas ele poderia estar aqui dependendo da situação ou a gente ainda vai ver entendeu menções honrosas sempre é interessante então ó a hora da menção honrosa é essa lembra que a gente falou lá do Cacá lá no início ele falou lá do Iron Iron Pinguim lá sei lá vou tirar print para já salvar Pinguim da selva lá o yeah yeah Tchau.